Olá, boa noite. Líderes mundiais discutem ações para combater as mudanças climáticas na Conferência das Nações Unidas para o Clima no Egito. O evento, conhecido como COP27, acontece desde 1995. Na ocasião, os governos fecham acordos e se comprometem com propostas sobre a pauta ambiental. Nesta quarta, o presidente eleito Lula esteve no encontro e pediu à ONU para a Amazônia sediar a Conferência do Clima, a COP, em 2025. Lula também aproveitou o discurso para dizer que o Brasil está de volta ao mundo. O Opinião Minas começa agora. Quando a gente fala na questão ambiental, não existe problema de tal país. E cada vez mais, é um problema de todos. Depois da Conferência de Estocolmo de 1972 e da COP de 1992, os debates vêm ganhando mais força em todo o mundo e o comprometimento dos países. Eles apresentam propostas e as executam. Aqui no estúdio, nós recebemos Clarissa Nepomuceno, Caetano Soares, advogada e especialista em direito ambiental. Boa noite para você, Clarissa. Seja bem-vindo ao Opinião Minas. Tudo bem? Boa noite. Obrigada. Vamos começar falando desse evento. Na verdade, antes de falar do evento, vamos falar do problema ambiental no mundo, né? Quando a gente fala de questões ambientais, a gente não está falando de problema de um país, problema de outro país. Isso é um reflexo mundial, né, Clarissa? Claro. As mudanças climáticas vêm mostrado que o problema ambiental, desmatamento, as políticas ambientais de um país, acabam refletindo em todo o mundo e gerando catástrofes, enchentes, inundações. E isso tem atentado cada vez mais toda a comunidade internacional para os debates e mitigações dos efeitos dessas circunstâncias. Hoje, cada vez mais prevalece a ideia de que o meio ambiente está na nossa Constituição, que o meio ambiente saudável, equilibrado, necessário para a qualidade de vida, deve ser preservado para as presentes e para as futuras gerações, como garantia mesmo da dignidade humana. E esse, por isso, o tema toma tanta relevância e está na pauta internacional e das Nações Unidas também. E cada vez mais, Clarissa, tem essa percepção também dessa discussão cada vez maior entre os países e a gente quer saber também do comprometimento deles, porque um evento como esse, que acontece agora no Egito, é um momento dos países se comprometerem de fato com a pauta, né? Sim. Um dos pontos mais importantes é que os países expõem as suas questões, os seus objetivos e também assumem os compromissos por meio de acordos internacionais, mostrando quais serão as políticas públicas que serão tomadas em conjunto, principalmente de frente à comunidade internacional. Até porque, como foi dito, essa pauta ambiental é um tema de todos, que afeta, tem circunstâncias que já acontecem no mundo inteiro. Como que a gente pode fazer uma análise dessa pauta, de como ela tem sido levada, como ela está sendo levada hoje no nosso país? A gente já participou, né, de outras copas, de outros eventos, já fizemos outros comprometimentos, a gente tem executado, tem honrado com os nossos compromissos, nossos acordos feitos? O governo atual, o presidente Jair Bolsonaro, deixou um pouco de lado essas questões ambientais, pautado nas exigências legais, nas permissões da lei, e isso foi alvo de críticas no mundo inteiro a respeito da questão do desmatamento, preservação das áreas da floresta amazônica. Agora, com a eleição do presidente Lula, espera-se que o Brasil reassuma o protagonismo nessa questão ambiental, porque, enquanto no governo anterior, o Brasil teve reduções no nível de desmatamento e também colaborou para o crescimento econômico. Então, o que espera é que o Brasil reassuma esse compromisso ambiental e o protagonismo frente ao mundo. Bom, Clarice, vamos receber mais um convidado aqui com a gente, que inclusive está participando da conferência? Nós vamos conversar agora, neste primeiro bloco, virtualmente, com o biólogo Tiago Metzke, que participa do evento no Egito e vai falar com a gente agora diretamente de lá. Tiago, boa noite para você, tudo bem? Boa noite, Erika, boa noite, Clarice, boa noite a todos os ouvintes e espectadores. Muito obrigada pela participação e disponibilidade de falar com a gente, Tiago, do Egito. Você que participou desde o primeiro dia do evento, tem participado do evento todos os dias, das discussões. E a gente quer saber de você, como a ciência tem visto, por exemplo, sobre o clima, o aumento do clima no mundo. É muito legal, Erika, estamos aqui diretamente do Egito acompanhando a conferência das partes de número 27, essa conferência da ONU pelas mudanças climáticas. E um dos tópicos que foram muito postulados aqui durante toda a conferência é exatamente esse marco com a ciência. O vínculo das agendas internacionais, da diplomacia internacional com a ciência foi um dos pilares que foi dito pelo presidente, porque todos os acordos, todas as metas, têm que ser baseadas nesses dados, que o IPCC, a UNEP, divulgaram importantes relatórios agora em 2022, mostrando que o aquecimento, primeiramente, está diretamente relacionado às causas antropogênicas, as causas antrópicas, do homem, não se discute mais de quem é a culpa. Segundo, os efeitos das mudanças climáticas, como o aumento da frequência de eventos climáticos extremos, está acontecendo e as pessoas já estão percebendo isso no seu dia a dia. São chuvas de granizo fora de hora, são tempestades secas, prolongadas, cheias, a gente acompanha em Belo Horizonte uma série desse tipo de eventos que acontecem, que uma chuva de um dia, o equivalente à precipitação de um mês inteiro, ele acaba causando vários transtornos para a qualidade de vida da população. Então, as mudanças climáticas já são um fato. O que a ciência agora coloca para a gente? Temos que manter a meta de limitar o aquecimento a um grau e meio. Essa meta é muito importante para que tenhamos condições de nos adaptar, de termos políticas de mitigação, de adaptação climática, e os efeitos da mudança climática sejam menores para a qualidade de vida das pessoas, Érica. E aí, como que os países se comprometeram com essa pauta, com essa questão? Então, os países, nessas conferências, na conferência das partes, eles apresentaram primeiramente as suas alternativas tecnológicas que estão trabalhando. Cada um deles apresentou como está fazendo essa sua transição energética, como que ele está fazendo uma mudança da matriz do uso de combustíveis fósseis, de uma energia, da geração de energia mais poluente, por uma matriz mais sustentável como energia solar, eólica e de fontes renováveis. Então, primeiramente, os países mostram o que estão fazendo. E dentro da diplomacia internacional, a ONU coloca metas, estabelece. Olha, países, agora precisamos trabalhar a questão do carvão. Agora precisamos trabalhar a diminuição da emissão de gás de efeito estufa da frota veicular. E aí, o mediador da ONU começa a estabelecer metas e os países, olha, eu como Brasil consigo me comprometer até uma meta tal. Eu, como Alemanha, consigo me comprometer até uma meta Y. Eu, como Estados Unidos, consigo. E neste balanço, nessa diplomacia, vão se chegando aos acordos internacionais. Mas é importante, Érica, sabermos que para que vire uma meta do acordo aqui de Chanel Sheik, tem que haver uma unanimidade. Não é uma votação, não é quem ganha se juntar um grupo de países. Tem que haver uma unanimidade entre os países para que essas metas que o mediador da ONU coloca com base na ciência sejam inseridas nesses acordos internacionais. E aí, os países se comprometem. Caso os países não cumpram, eles estão sujeitos aí às tensões econômicas dos outros países, uma perda de mercado, uma desvalorização do seu dinheiro. Então, isso trabalha, e é muito interessante esse ponto, Éric, que eles trabalham com uma dinâmica geopolítica e, te diria, geoeconômica, vinculada aos acordos climáticos, para que todos os signatários, porque ninguém é obrigado, os países entraram, os países quiseram entrar no acordo, desde o acordo de Paris, com essas diminuições de gases e efeitos de estufa, como nas suas metas climáticas. Já que se comprometeram, os países agora, ano a ano, apresentam os seus esforços, as suas ações, e isso é corroborado entre todas as partes durante as conferências. Tiago, você participa da COP27 desde o início, não é mesmo? Desde o início do evento aí. E você disse também agora para a gente sobre a oportunidade nessa ocasião, os países também apresentam ações, medidas que já estão sendo tomadas aí. Você traz para a gente, consegue trazer para a gente algum exemplo de alguma ação no combate, na atuação nessa questão da mudança climática, por exemplo, de que algum país vem tomando, assim, que seja um exemplo? Um bom exemplo, Tiago? Olha, consigo sim, Érica, estou participando desde o início. O ano passado também estive presente na COP26 em Glasgow, e posso trazer para dentro da nossa casa. Esteve presente aqui junto com a gente o ICLEI e os governos locais, apresentando as iniciativas dos governos locais. Dentre vários governos locais subnacionais, eu posso trazer o exemplo da própria secretária do Estado de Meio Ambiente de Minas Gerais, a Marília Carvalho, que trouxe quais são as iniciativas que Minas Gerais está fazendo para atingir essas metas. A Marília trouxe, por exemplo, Minas Gerais está revisando o seu inventário de emissões. A partir dessa revisão do inventário, eles estão desenvolvendo o plano de ação climática do Estado de Minas Gerais, onde tem todas essas variáveis e medidas. Agora, para Minas Gerais, é importante a gente destacar o processo da transição energética que vem sendo feito. Minas Gerais teve um incentivo para as energias fotovoltaicas imenso. Hoje, o norte de Minas Gerais, Érica, é considerado um dos grandes polos de maior produção de energia. Nós tivemos um problema aí com o Thiago, ele na verdade está caminhando ao aeroporto para poder voltar, inclusive, para o Brasil, porque a conferência termina amanhã, e a gente teve um probleminha com ele. De conexão de internet mesmo, vamos continuar com a nossa discussão aqui no Opinião Minas, mas já queria agradecer ao Thiago por essa disponibilidade de trazer para a gente essas questões todas que nós conversamos com ele aqui nessa edição do Opinião Minas. Clarissa, vamos falar daqui a pouquinho sobre quando a gente fala de meio ambiente, de desenvolvimento sustentável, a gente tem que falar também que ele precisa vir aliado com o desenvolvimento econômico. Como que a gente consegue aliar isso? Vamos falar sobre isso depois do intervalo, e a gente vai continuar aqui com a Clarissa, e vamos receber também o arquiteto urbanista Sérgio Mício, que também está no Egito participando da COP27. A gente volta já. Estamos de volta com o Opinião Minas, e hoje a gente está falando de meio ambiente, de mudanças climáticas. O planeta está aquecendo por conta das emissões produzidas pelos seres humanos, principalmente através da queima de combustíveis fósseis, como petróleo, gás natural e carvão. Os últimos oito anos provavelmente são os mais quentes registrados no nosso planeta. Esse dado alarmante foi divulgado pela ONU durante o primeiro dia da COP27. E para falar sobre o tema, nós recebemos aqui no estúdio Clarissa Nepomuceno Caetano Soares, que é advogada e especialista em direito ambiental. Clarissa, a gente recebeu aqui no primeiro bloco o Tiago para poder falar com a gente sobre a COP, o que está acontecendo lá, essa questão da ciência, o que a ciência tem dito, tem falado, pesquisado e proposto para essas mudanças climáticas. E aí, quando a gente fala de mudança climática, desenvolvimento sustentável, a gente precisa falar de desenvolvimento econômico também. Como que a gente alia, consegue fazer esse alinhamento? Um dos principais pontos do desenvolvimento sustentável é acabar com uma noção que perdurou por tempo que a preservação ambiental e desenvolvimento econômico são incompatíveis. O objetivo maior do desenvolvimento sustentável é conciliar as pautas da agenda ambiental, preservação das condições de vida sadias, como em ambiente equilibrado, com a possibilidade de desenvolvimento econômico, até porque se tratando em países como o Brasil, que é um dos grandes exportadores de commodities agrícolas, a gente precisa pensar que nessa questão econômica, como fomos a trazer recursos, para trazer questões de vida mesmo para a população, mas também que garanta uma participação do país na economia. Então, esses acordos visam buscar os limites, os compromissos possíveis para promover, para que se possa combater as mudanças climáticas e também para que se possa promover o desenvolvimento sustentável. Promover o desenvolvimento sustentável, atuar na questão das mudanças climáticas, é possível para todos os países, ou os mais pobres sofrem mais com essa questão? O que acontece é porque, atualmente, a nossa matriz, a matriz energética brasileira, é uma matriz baseada em grandes fontes de energias renováveis, uma matriz energética limpa. Os países mais envolvidos, como foi trazido, têm essa questão da queima dos combustíveis fósseis. Acontece que, para haver essa pesquisa, a transição, o uso de novas tecnologias, envolve recursos financeiros. E acaba que os países mais vulneráveis ficam mais sensíveis a essa questão, não só a questão do desenvolvimento de novas tecnologias por conta dos estudos, mas também aos efeitos das catástrofes. Clarice, vamos falar justamente sobre isso agora, sobre o efeito do clima na vida das pessoas, a questão das cidades, a questão do combate à desigualdade, à pobreza. O que isso tem a ver com o ambiente, com mudanças climáticas? Nós vamos conversar agora, receber agora neste segundo bloco, o arquiteto urbanista Sérgio Mísio, que participa do evento no Egito e vai falar com a gente diretamente de lá. Sérgio, boa noite para você. Seja bem-vindo à Opinião Minas, tudo bem? Boa noite, Érica, Clarissa e os telespectadores. Tudo ótimo. Sérgio, queria que você... Conversamos agora, no primeiro bloco, com o Tiago, que também está aí, vocês devem ser se encontrados, participando da COP juntos. Eu queria que você trouxesse agora para a gente sobre o efeito dessas mudanças climáticas na vida das pessoas, o que se discutiram aí, por exemplo, em relação às cidades, ao combate à desigualdade, à pobreza na cidade, Sérgio. Bom, Érica, é o que fica claro para mim nessa conferência, dentro de vários aspectos, é de que o tema da agenda do clima, na verdade, é o tema da agenda econômica, é o tema da agenda do combate à pobreza, do combate à fome, do combate às desigualdades, em última instância, da melhoria da qualidade de vida, especialmente para aqueles que mais precisam. Existe, inclusive, um conceito que é muito discutido aqui na COP, que é o conceito de justiça climática, ou seja, trata-se de responsabilidades comuns, mas diferenciadas, porque, embora as mudanças climáticas, elas atinjam a todos, a todo o mundo, na verdade, as consequências são muito diferenciadas, especialmente para aquelas famílias mais pobres, ou em condição de vulnerabilidade. Então, assim, na conferência, é uma integração, eu diria, até de forma transversal, onde a agenda do clima, há muito tempo, não trata mais só de meio ambiente, mas de um conceito mais amplo, mais holístico, mais integral, e mais transversal. Até, Érica, fazendo referência ao pronunciamento do presidente norte-americano, Joe Biden, na última sexta-feira, aqui na COP 27, quando ele afirma que estamos provando que uma boa política climática é uma boa política econômica, ou seja, fica muito claro, andando aqui pelos quase 160 pavilhões dessa conferência, de que as empresas, os governos, as universidades, a sociedade civil, já entenderam que nós estamos diante de uma novíssima economia verde, vibrante, limpa, renovável, e que vai orientar o desenvolvimento de todos os países daqui para frente. Inclusive, já vem orientando, já há um grande investimento nesse sentido, não só de recursos públicos, mas especialmente também privados, em relação a essas oportunidades que se apresentam. Sérgio, e ontem nós tivemos a participação do presidente eleito Lula, ele esteve aí durante o pronunciamento dele, por exemplo, ele disse, eu queria que você destacasse outros pontos, porque você acompanhou esse pronunciamento, mas ele disse sobre a possibilidade do pedido dele de trazer a COP para cá em 2030? 2025. 2025. A COP30, exato. A COP30 em 2025. Eu queria que você dissesse para a gente um pouco dessa possibilidade, e qual outro dissá que você traz desse pronunciamento do Lula? Na verdade, foi um pronunciamento muito aguardado aqui dentro da conferência, não só pelos brasileiros, pelos ativistas, pelos especialistas na área, mas pela comunidade internacional como um todo. Isso porque o mundo, e isso fica muito claro quando a gente se apresenta como brasileiro aqui dentro, o mundo entende a importância do Brasil nessa pauta da agenda do clima. Não só uma importância regional e sul-americana, mas há uma oportunidade do Brasil assumir um protagonismo mundial, de forma a demonstrar que essa agenda do clima, quando bem aplicada, ela vai gerar enormes dividendos, tanto para o país como um todo, mas especialmente demonstrando que essa nova economia verde, sustentável, limpa e renovável, ela é viável para todos os países. E o Brasil pode se destacar. Então, a fala do presidente eleito do Lula foi uma fala que atendeu às expectativas, eu conversei com várias pessoas, foi uma fala que promoveu, segundo ele, a busca do diálogo, a retomada do multilateralismo, foram feitos diversos anúncios também do presidente eleito, ele anunciou que esse tema do combate às mudanças climáticas estará no nível mais elevado do seu governo. Ele anunciou também que haverá a criação de um ministério de povos originários, então esse foi um anúncio bastante relevante. Ele também, isso foi muito interessante no pronunciamento dele, ele afirmou que o agronegócio será um aliado estratégico no seu governo. Então, ele afirmou nas palavras dele que não é preciso desmatar nem sequer um metro da floresta para continuar, para o Brasil continuar a ser um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Então, ele acabou vislumbrando e orientando de que é possível sim assumir a liderança e protagonismo no campo da agenda do clima e também assumir um protagonismo por exemplo na produção de alimentos em escala global. E por último também o presidente ele anunciou duas importantes iniciativas, um é a criação de uma cúpula dos países pan-amazônicos reunindo aí Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Peru, Suriname, Venezuela de forma a fortalecer o planejamento, a gestão e o desenvolvimento sustentável da Amazônia. E a segunda o desejo de fazer a COP30 em 2025 no Brasil e aí ele fez um destaque em relação a um desejo dele pessoal de que a COP30 seja realizada em um estado amazônico. Então acredito que com isso realmente ele atendeu as expectativas. E ele foi contundente, Erika, quando ele falou que existem diversas decisões e deliberações que não saíram do papel. Ou seja, elas fazem parte dos acordos e elas envolvem um tema muito caro a essa conferência que é o tema do financiamento climático. Porque há um compromisso dos países de que deveriam ter sido investidos 100 bilhões de dólares por ano o que de fato não aconteceu e os especialistas da área defendem que esse investimento tenha que ter uma escala de 5, 8 ou até 10 vezes maior incluindo um ponto denominado aqui na COP27 que é o ponto da perda de dano para aquelas populações que hoje já enfrentam os resultados das mudanças climáticas e que as ações de mitigação e adaptação não vão conseguir reverter. Ou seja, você tem diversos países que já enfrentam mudações recorrentes, aumento do nível do mar, e essa população precisa de ajuda. E por último, ele finalizou dizendo que o mundo pode esperar um Lula muito mais cobrador e que ele voltou para fazer mais. Então realmente foi celebrado esse discurso e 24 horas depois ele continua repercutindo aqui dentro da conferência. E no mundo todo, né Sérgio? Obrigada aí pela participação aqui com a gente, um bom retorno para você, depois a gente espera aqui no estúdio, ok? Com certeza, muito obrigado, forte abraço. Um abraço, tchau, tchau. Clarice, a gente está aqui nos minutinhos finais, a gente quer saber o seguinte, como é importante para o Brasil ter uma imagem de atuação e atuar de fato nessa pauta para o mundo, para trazer até mais desenvolvimento para cá, investimento para o nosso país? O Brasil, ele é muito importante no cenário internacional, não só pela projeção econômica que nós temos, mas também por termos a maior floresta do mundo. E tendo a mudança de governo, mudou muito a forma que o poder executivo vai lidar com essas questões e isso é um, como trazido, é um tema de bastante importância diante de toda a comunidade internacional. Mas o que eu quero ressaltar é que tem a ver e até com a minha opinião é que é muito importante os compromissos assumidos internacionalmente e essa direção trazida pelo poder executivo, mas também a gente precisa trazer, ter um legislativo que efetivamente traga normas em um ambiente para que possam ser efetivamente implantadas essas políticas trazidas pelo poder executivo que tem um dever de regulamentar possibilitando o exercício das atividades econômicas de acordo com os preceitos da nossa Constituição e eu acho que é um tema que é extremamente sensível e extremamente importante é trazer também a colaboração dos agentes privados porque serão eles que efetivamente irão implantar o processo para mitigar essas mudanças climáticas e promover o crescimento e o desenvolvimento da comunidade como um todo. Tem que ter a parceria do público privado, né, Clarice? Tem que ter. Obrigada pela participação aqui com a gente hoje. Boa noite para você, Clarice. Boa noite, obrigada. Obrigada a você pela companhia também. Uma ótima noite. Te espero amanhã, sexta-feira, às oito e meia em ponto. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho